O Cheyenne, que acordou e por enquanto é o único ovo que acordou, agora a Pomme acordou, mas ninguém viu ela, tá pra rachar! Oi? Aham, tá com um monte de marcas, umas espécies de... É, eu não sei, eu achei que era como se fosse uma sujeira, e ele precisava tomar banho, mas na verdade eu acho que ele tá prestes a chocar. Aaaaaaah! E a Pomme mudou também, eu olhei o chat e a Pomme mudou também. Como aí? A Pomme mudou? Pomme's coming, but it changes as well! Moço, moço, eu tinha uma teoria, e eu só tava esperando ela se concretizar. E eu acho que eu tô certo. Você lembra que quando os participantes chegaram, os novos, a gente tinha que proteger eles, e a gente ia ser punido se não protegesse? Todo mundo até agora tá achando que os ovos tão rachando. Mas na verdade alguém tá sequestrando os ovos, e tá quebrando eles, moço. Meu Deus, isso pode fazer sentido, porque o Chayenne, ele não tá feliz com isso, ele não tá animado, ele tá triste, ele tá quieto, ele tá cabeça baixa, sabe? Ele não tá gostando. Moço, isso é a nossa punição, moço. E eu não sei quanto mais a gente consegue... Tipo assim, a gente, pelo que eu entendo, os ovos já sumiram duas vezes, e eles voltaram com a achadura, tá ligado? Eu acho que talvez, mano, se tiver uma terceira, eles nem voltam. Meu Deus... É a minha teoria, eu não sei, mano. Mas ela encaixou, e agora que você falou isso, é tipo assim, eu tava aguardando pra saber qual seria a nossa punição. Desde aquele dia, disse pra gente que a gente ia ser punido, eu tava aguardando pra saber qual que ia ser. Eu acho que tem a ver com os ovos, mano. Guys, eu não tenho ideia o que está acontecendo, mas eu tenho uma teoria. Eu gostaria de te contar com vocês. Ok. Vocês lembram que nós não tentamos... Nós não conseguimos salvar as pessoas novos sem que eles morrem? Tipo, eles disseram que eles iriam punirar nós. Desde agora, nós todos pensamos Eu acho que os ovos estão rachando porque eles estão se tornando um dragão. Eu acho que alguém está rompendo os ovos. Oh, isso seria terrível. É só uma teoria, eu não sei se isso é o caso, mas... Uau, tem algo errado com eles. Talvez não seja isso. Eu não sei. Não sei. Mas eu lembro que o Federation disse que nós vamos... Como você, Pom? Você acha que é ok, pequeno? Oh, eu não acho que isso é o caso. Sim, olha, olha. Parece de arroz, não é? Sim, está na sua... Sim, está na sua hata. Olha, se fosse os ovos, só estava na sua hata. Você está olhando dentro da minha mãe. Espera, alguém te levou para a minha mãe ontem? Ah, eu estou com medo. Eu não tenho certeza. Olha a Cheyenne. Cheyenne é desfeita. Oh, sim, é duro. Fica tranquilo, Pom. Vai dar tudo certo. Eu vou tentar garantir que isso aconteça. Mano, olha, ela está suja. Vamos nos proteger o melhor que a gente puder. Porque o Sr. Presidente não passou a lei para fazer isso ilegal. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti